A gente continua hoje com o Mestre de Energia e só para repassar o que a gente viu na aula anterior, a gente viu o conceito de energia de deformação elástica, então esse conceito no fundo envolveu resolver essa integral aqui, então a gente resolveu essa integral aqui, essa integral U, que é uma integral volumétrica, que no fundo o que a gente fazia era calcular as parcelas, as áreas dos gráficos de deformação, alongamento, tensão, em todas as direções e as respectivas distorções, então quando a gente fazia isso, essa integral aqui, a gente tinha esse termo de deformação elástica, a gente viu alguns casos especiais quando essas tensões são causadas por alguns tipos de esforços separados, e o resultado que a gente teve foi esse aqui, que a energia de deformação elástica, a energia total armazenada no elemento estrutural, ela vai ser a soma de cada uma das parcelas das energias de todos os esforços que estão naquela estrutura, todos os esforços de carga axial, de flexão, de torção. Eu não ressaltei tanto na aula passada, mas eu ressaltei isso no exemplo que eu coloquei para vocês lá no YouTube, falta aqui a energia de deformação elástica da cortante, a cortante também gera uma tensão de saneamento, gera uma distorção, e ela também tem uma parcela de energia, ela também tem uma parcela de energia, só que essa parcela de energia dela acaba sendo muito baixo comparado com os outros elementos, então a gente pode desprezar, a gente pode desprezar, normalmente isso é de prática, vou ser desprezado, não significa que não tenha, tá? Só que significa que o valor dela é pequeno. E aqui estão os elementos, a energia de deformação da carga axial, da flexão e da torção. E com isso, tem um método bastante engenhoso que a gente fez, que é esse aqui, o princípio do trabalho de energia, né? O princípio do trabalho de energia, a gente vê o seguinte, que o trabalho realizado pelas substâncias externas numa estrutura é igual a metade de FU, e a energia de deformação elástica total da estrutura é a soma das parcelas que vem de carga axial, torção, aumento de fletor, porque, claro, depende muito de como a estrutura é solicitada. Mas a partir desse princípio, é possível a gente calcular o deslocamento num ponto específico da estrutura. Só que esse método tem uma limitação. A limitação que ele tem é que esse deslocamento, nesse ponto, eu só consigo calcular se nesse ponto tiver uma força F aplicada. Ou seja, tem que ter uma solicitação F aplicada. Quem já viu um exemplo que eu fiz com vocês, que está lá no YouTube, deve ter percebido que eu calculei energia de deformação elástica num ponto B da estrutura, e era exatamente o ponto onde estava a carga aplicada. Ou seja, se eu quisesse calcular o deslocamento num ponto onde não tinha uma carga aplicada, eu não consegui usar esse método, tá? Você pode me estar perguntando, tá, mas eu só consigo calcular a energia, eu só consigo calcular o deslocamento usando o deslocamento de energia num ponto específico da estrutura? Sim, é só num ponto. Uma vantagem desse método com relação à linha elástica é isso, tá? Na linha elástica é um método muito mais geral, só que é um método muito mais exaustivo, por quê? Você tem que calcular a distribuição de cortante, momento, você tem que calcular a linha elástica, quer resolver uma equipe de valor de contorno, encontrar constantes, exigente a integração, então é um método um pouco mais exaustivo, principalmente se a estrutura tiver muita descontinuidade, como a gente já viu na primeira parte do curso, se vocês devem estar lembrados. Esse trabalho de energia não, é um método bem reto, você calcula bem rapidamente a deflexão, ou a gente chama de flecha, tá? Em um ponto específico da estrutura. O que eu vou fazer agora é tentar fazer com vocês uma formulação um pouco mais geral, onde eu consiga calcular a deflexão em pontos onde não exista força aplicada, tá? Não precisa necessariamente ter força aplicada, então eu posso calcular deslocamento ou rotação, tá? Ou de equividade em qualquer ponto da estrutura. Para isso eu vou usar o conceito de deslocamento virtual, para falar um pouco sobre carga frictícia, tá? Então vamos fazer o seguinte, imagina que você tem um vetor deslocamento 1 de um ponto de uma estrutura, ele é uma função, ele é desconhecido, você não sabe quem que é esse deslocamento de um ponto, mas você sabe que ele é função, uma função 1 de x, ou seja, da posição espacial e q. q é uma coordenada generalizada. Por que eu coloco esse q aqui? Eu coloco esse q aqui no fundo para dizer que esse deslocamento pode ser função de teta, função de alguma coisa associada ali, né? Porque como a gente, nesse curso a gente só faz vigas mesmo, ou estruturas que estão em uma posição bonitinha, tá? Mas isso pode estar em uma posição espacial, pode ser um frame, tá? Com um ângulo, tá? Pode estar em uma posição espacial, uma orientação um pouco mais complicada, então a gente às vezes precisa de uma coordenada generalizada para descrever esse deslocamento. Mas a ideia de coordenada generalizada é a seguinte, imagina a posição de um pêndulo, tá? Imagina que você tem um pêndulo. O pêndulo oscila, não oscila? O pêndulo está oscilando. Você tem a massinha, o deslocamento da massinha, não tem? Como é que você descreve a posição espacial da massinha? Se eu te der a posição, se eu te dar um sistema de coordenada x, y, se eu te dar o valor do x, o valor do y, entendeu? Posição do x ou posição do y? Porque quando você escreve a posição do pêndulo, o doutor r, no plano, você escreve uma componente x e uma componente y. Você coloca duas variáveis, duas, 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 duas. Então, se cada instante de tempo eu te der x e y, tá? Eu te dou a posição do pêndulo, ok? Você sabe onde o pêndulo está. Só que x e y, eu não posso assumir com a coordenada generalizada. Por quê? Porque eu tenho uma equação de restrição aí. Eu não posso colocar qualquer x nem qualquer y, concorda? Eu tenho que escolher um x. A posição do pêndulo oscilano é um x e y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao comprimento do fio ao quadrado, concorda? Então, quer dizer, não é qualquer x, nem qualquer y. Ou seja, tem uma relação, uma função entre x e uma função entre y. Isso é uma equação de vinculação. Uma equação de restrição é uma equação de vinculação. E essa vinculação é uma vinculação que a gente chama em dinâmica, uma vinculação do tipo holônoma. Existe uma relação, é uma vinculação que é integrada. Tem vinculações um pouco mais complicadas, que são escritas por equações diferenciais, tá? São problemas um pouco mais complicados. Em robótica tem muito isso. Mas, enfim, não é esse o ponto que eu quero comentar. O que acontece aí? Existe uma relação entre x e y e x é ligado com y no pêndulo em função do teta. Concorda? Da posição. Porque se eu te falo também, ó, o pêndulo tá agora no instante 10 segundos, ele tá na posição teta igual a 30 graus. Você sabe pensar onde o pêndulo tá, não sabe? Teta é uma coordenada generalizada, tá? A coordenada generalizada é isso. É um número mínimo, pra você descrever alguma coisa, você descreve com um número mínimo de parâmetros. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu posso ter um sistema, uma resultante, uma força R, uma força resultante que soma todas as forças da estrutura, e eu posso calcular o trabalho dessa força R. O trabalho dessa força R, ele basicamente, ele é o trabalho pra produzir um deslocamento infinitesimal DU. Então, pra eu produzir um deslocamento infinitesimal DU, essa resultante é produto escalar com DU. Eu vou ter um DW aqui, certo? Então, toda vez que eu tiver um deslocamento com um resultante R aplicado, eu vou ter um deslocamento... Se eu causar um deslocamento DU, é que eu tenho um trabalho, ou seja, eu tô colocando, tô dando energia pra estrutura fazer um deslocamento. Agora, vamos imaginar uma situação, um cálculo de deslocamento e um ponto onde não existe a aplicação de uma carga F. Nessa situação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira que a gente vai impor uma carga arbitrária fictícia que causaria um deslocamento arbitrário. E esse deslocamento, como ele não existe, a gente vai chamar de deslocamento virtual, basicamente isso. Ou seja, a gente vai imaginar que num ponto tem um deslocamento arbitrário, e esse deslocamento arbitrário nesse ponto é causado por uma força arbitrária. Então, vai se chamar de deslocamento virtual. O deslocamento virtual é uma coordenada 1 que eu vou aplicar. Essa coordenada, pra ser virtual, ela tem que obedecer algumas regras. Basicamente, ela tem que obedecer três regras. Ela deve ser compatível com todas as condições de contorno, porque esse deslocamento virtual é uma função. Então, essa função, eu posso escolher qualquer função, tá? Só que ela tem que ser compatível com as condições de contorno. Ela tem que ser compatível com os vínculos que eu tenho que ter na estrutura. Ela também tem que ser totalmente arbitrária. E ela deve ocorrer numa posição fixa, numa posição da estrutura fixa, num x fixo. Então, o deslocamento virtual, pra descrever o deslocamento virtual, ele não é um infinitesimal du, tá? Porque o infinitesimal du, eu tenho uma variação de d, uma variação infinitesimal ao longo do x. Ou seja, isso aqui acontece com um x variável. O deslocamento virtual, não, tá? E esse del U, como é que a gente calcula ele? A gente calcula ele da seguinte forma. A gente faz a derivada parcial do U com relação à coordenada generalizada, na direção da coordenada generalizada. Isso aqui é o deslocamento virtual da coordenada generalizada. O del Q. Na situação de equilíbrio, a gente sabe que a resultante das forças é igual a zero. Então, a gente sabe que, como a resultante é igual a zero, a resultante de todas as forças é nula. Então, R, combinação das forças externas... Claro, R tem a combinação das forças externas de 20. Como a situação da estrutura está em equilíbrio, a gente sabe que essa resultante R é zero. Então, aqui a gente tem o chamado primeiro princípio paracional da mecânica, que é o princípio do trabalho virtual. O trabalho virtual é o seguinte, você imaginar, então, o trabalho virtual para impor o deslocamento virtual. Então, você sabe que é resultante. Isso vai ser quem? O R aqui, eu vou ter duas parcelas. Eu vou ter a parcela resultante das forças, as forças aplicadas F, que é resultante das forças aplicadas, mas as forças de restrição, as forças de vínculo. Então, é o trabalho das forças externas aplicadas, mas o trabalho das forças de vínculo, das reações. As forças de vínculo são as reações de apoio. Se você tiver vínculo ideal, vínculo ideal, o trabalho das forças que você vai aplicar, essa parcela aqui, é zero. Ele não vai ter trabalho. Com isso, vai sobrar só esse termo aqui. Então, o princípio do trabalho virtual diz o seguinte, o trabalho virtual das forças aplicadas em uma situação de equilíbrio estático, sem variação no momento linear, é nulo. É interessante essa expressão, porque você vai imaginar o seguinte, ah, o F que está aqui, o F é zero. Não, não é R aqui. A gente está na situação que a gente dividiu, tá? Isso aqui é a força aplicada. Essa força aplicada aqui, ela basicamente, a estrutura tem força aplicada, tá? A estrutura tem força aplicada. Só que tem força aplicada em uma posição qualquer, e eu tenho aqui um deslocamento virtual num ponto qualquer da estrutura. Então, o trabalho virtual é dado por essa expressão aqui, não é? Essa expressão, isso aqui dá para usar muito em estática, para calcular situações de equilíbrio estático. E o legal dessa expressão é que eu posso utilizá-la para calcular equilíbrio estático, situações de equilíbrio, sem precisar resolver as reações de apoio, sem precisar fazer DCL, sem precisar fazer nada disso, tá? Eu posso, por exemplo, alguns exemplos que têm estáticos que são interessantes. Por exemplo, você quer calcular uma condição de estrutura, quais os ângulos que você precisa colocar numa estrutura para a estrutura ter equilíbrio, tá? Esse princípio aplicado, você resolve isso em duas, três linhas. É bem legal esse tipo de formulação. Mas eu estou explicando o princípio do trabalho virtual apenas, eu não vou usar isso aqui no curso, tá? Eu estou aplicando isso aqui só para te dar uma noção do que é deslocamento virtual e do que é carga fictícia, do que é deslocamento fictício, para apresentar o teorema de Castigliano. Bem, se for trabalho virtual, também dá para fazer para o momento, tá? Então eu posso ter uma rotação virtual, só em vez de ser força, é em torno de momento. Esse tipo de princípio, isso aqui está dentro de uma área da mecânica, chamada mecânica analítica, tá? Foi um negócio que começou lá com D'Alembert, com Lagann, já atingiu o ápice ali com Hamilton. Isso aqui usa muito em dinâmica, tá? Usa muito em dinâmica. Se você tiver curiosidade disso, tem o curso na pós-graduação de dinâmica de sistemas mecânicos, né? Que é dividido, a primeira parte ali do curso é uma revisão, na verdade, de mecânica de Newton-Oyler, que você vê na graduação. E a segunda parte do curso é mecânica analítica. Mecânica analítica é bem interessante, porque você faz uma formulação de dinâmica totalmente, sem precisar fazer de dinâmica de corpo livre, sem precisar usar a segunda lei de Newton. Você faz isso tudo em termos de energia, tudo em termos de energia potencial cinética, em termos de Lagrangiano, de Hamiltoniano. O Hamiltoniano, no fundo, é aquele termo de energia mecânica, que você aprende no ensino médio, né? Se você lembra daquela expressão de energia mecânica, que era energia cinética mais energia potencial, isso é um Hamiltoniano, tá? Então dá pra fazer tudo isso, dá pra obter todas as equações que você tem em dinâmica, usando esses tipos de princípio. E o princípio de Hamilton é bem interessante, porque ele basicamente consiste em você integrar esse princípio aqui, você fazer uma integral disso aqui, e a gente chamar isso aqui de ação, né? Então, esse primeiro princípio da ação da mecânica, também tem um primeiro princípio integral da mecânica, e a gente integrar esse camarada aqui. Então, é um resultado muito interessante. Quando a gente integra isso daqui, a gente acaba obtendo as equações de movimento de um sistema. Mas isso você estuda em mecânica analítica, tá? Vocês vão ver, que é um pouco mais à frente do curso, mas um pouco disso aqui lá em mecânica analítica. Com isso, eu tenho mais ou menos uma ideia do teorema de Castigliano, tá? Qual que é a ideia do teorema de Castigliano? O princípio do trabalho da energia, ele é descrito matematicamente dessa forma, a gente já viu. E a limitação que a gente viu é que ele só pode ser aplicado num ponto onde tem força, tá? Se você não tiver força, você não pode. Então, nesse cenário, a gente vai imaginar colocar uma força fictícia naquele ponto. E uma forma efetiva foi desenvolvida por Castigliano, na forma desse teorema, né? Qual é a ideia? Bem, vamos considerar que eu tenho a energia de deformação elástica de uma estrutura. Essa função U é uma função de diversas esforças aplicadas, diversas forças. Quando eu falo esforço, mas pode ser força ou momento, tá? Depende. Então, eu tenho U. U é a função dos esforços. Então, pode ter uma força 1, uma força 2, ou os respectivos momentos. Vamos supor que eu tenho um aumento infinitesimal de uma dessas forças. Uma dessas forças aumente um pouquinho, infinitesimalzinho. Esse aumento infinitesimal vai causar um aumento infinitesimal de energia, concorda? Vai causar um aumento infinitesimal de energia, esse DU aqui. Bem, esse DU aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer U, que é a energia que eu tinha ali inicial, mais o DU. O DU é o quanto essa energia variou com relação à variação infinitesimal que teve desse camaradinho infininho aqui. Então, DU, DUFI. Suponha que esse acréscimo infinitesimal, ele exista realmente. Vamos supor que ele existe realmente. Ele causa um deslocamento UI. Ele causa um deslocamento UI. Vamos supor que ele exista e ele causa um deslocamento UI. O trabalho externo desse deslocamento é causado por esse DFI. Então, vai ser DFI multiplicado por UI. Multiplicado por UI. Sem desprezar os termos de alta ordem. Então, com isso, a gente vai imaginar o seguinte. A gente vai imaginar a seguinte situação. Com o princípio do trabalho da energia, esse U mais DU vai ser igual ao U mais o quanto que essa energia variou com relação a FI, DFI. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um U inicial, porque o U inicial é igual ao trabalho das forças internas aplicadas. Só que o trabalho das forças internas aplicadas, ele vai somar com o trabalho desse acréscimo infinitesimal dessa força que teve a FI. Para gerar esse deslocamento UI nesse ponto. Mais esse camarada aqui. Então, olha só. No princípio do trabalho da energia, o que o Castigliano percebeu é o seguinte. Que esse UI tem que ser... Esse deslocamento no ponto UI tem que ser igual à variação da energia com relação a esse esforço FI aqui. Então, esse camarada aqui iguala com isso. E olha que engenhoso que ele fez. No termo de Castigliano mostra o deslocamento UI na estrutura, é dado por essa expressão aqui. Agora, o engenhoso da história é isso aqui. É que nos casos, no deslocamento no ponto J, onde não existe a força, a gente pode imaginar uma força arbitrária FI, aplicada, e após a gente derivar, a gente zera o resultado, já que a carga não existe. Então, ou seja, eu pego o ΔU, ΔU, F, imagina que tem uma força F naquele ponto que eu quero calcular, calculo a energia de deformação elástica assumindo aquela força F naquele ponto, depois que eu derivei, eu pego o valor daquela força e zero. Eu tenho o deslocamento daquele ponto. É um método muito, 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 muito engenhoso. Muito engenhoso mesmo. Então, essa é a ideia do Teorema de Castigliano. Eu vou fazer pelo menos um exemplo, ou dois exemplos para vocês, para mostrar como esse método funciona, como esse método funciona. Mas ele é bem interessante. Por exemplo, eu posso calcular qualquer ponto. Claro, a aplicabilidade dele é você calcular deslocamento, deflexão, num ponto onde não exista força aplicada. Onde não exista força aplicada. Essa é a ideia dessa formulação e desse método. desse método. Alguém tem alguma pergunta? Ok, então. Pessoal, então eu vou fechar por aqui. Qualquer coisa, eu estou disponível.